Olá, meus seguidores aqui no YouTube, louvado seja Deus, estamos aqui gravando mais um vídeo. Gente, mais uma vez eu vou denunciar uma seita que está se passando, olha, eles prestem atenção, na internet, gente, esse povo, eles celebram lá uma falsa missa, certo? Eles têm toda uma aparência de católicos, mas é uma seita perigosa, mentirosa, que está aí sendo espalhada na internet. E eles entram em contato com as pessoas, enviam os conteúdos e etc, falando de fim dos tempos e coisa e tal, esses assuntos que são interessantes e que as pessoas gostam de conhecer, né, sobre fim dos tempos e etc. E daí eles pegam isso, eles enviam para as pessoas, para tentar chamar a atenção das pessoas para eles. E o que é que acontece? Essa seita, para quem chegou agora e não viu os meus vídeos já denunciando essa seita do Bento da Conceição, que foi um senhor que disse que era um Papa. Isso aqui no Brasil, gente, isso aconteceu, olha que absurdo, né? Um Papa, ele disse que é o Pedro II, Papa Pedro II, né, esse tal de Bento da Conceição disse isso, que teve uma revelação de Deus lá numa planta e etc e tal. Eu estou aqui com um livrão deles, esse livrão aqui, ó, que é pesado ele, olha só. Ele é um livrão que eles utilizam nessa seita e aqui tem milhares de revelações, supostas revelações. E eles dizem que essa revelação foi dada por Deus e que isso daqui em nada contradiz a tradição da igreja, em nada contradiz o que está na Bíblia Sagrada. Mas nesse vídeo eu vou mostrar algo absurdo. Eu acredito que isso que eu vou mostrar para vocês agora é uma das coisas mais absurdas que eu vou mostrar dessa seita para mostrar para vocês claramente, certo, que isso daqui é uma mentira, gente. Isso daqui é uma mentira. E não existe como, não tem como, não tem como dizer que não é uma mentira, certo? Eu mandei, inclusive, antes de gravar esse vídeo, para um dos membros dessa seita e eu mostrei isso aqui para ele. Daí eles tentam, o que é que eles fazem, né? Quando a gente encontra erros doutrinários dentro desse livrão, eles dizem assim, Ah, mas isso é um mistério, é porque a gente não entende, etc e tal. E daí eles tentam se virar nos trinta, né? Como diz no ditado popular, para poder explicar. Mas está bem claro aqui, meus irmãos, está bem claro. Todos os vídeos que eu gravei deixei de forma muito bem clara que é um livrão mentiroso e que isso aqui não se trata de revelações de nosso Senhor Jesus Cristo a esse tal de Bento da Conceição. Mas vamos ao que interessa. Hoje, eu quero aqui mencionar o que está escrito na revelação de número 2203 desse livrão aqui herético, certo? É uma revelação que esse Bento da Conceição disse que quem falou para ele foi Jesus Cristo, só que nós vamos provar mais uma vez que quem estava se comunicando com ele, se é que tinha alguém se comunicando com ele, porque já teve ex-membros dessa seita que disse que pegou ele uma vez lá num quarto escondido com vários livros ao redor dele, assim, umas revelações lá. Daí ele copiava, tipo assim, ele tentava se assemelhar ao que já tinha sido escrito, ele assistia jornais para poder escrever suas supostas revelações. E daí o que é que a gente faz para a gente saber que uma revelação de fato vem de Deus? De fato, tem um conteúdo divino. A gente vai estudar e vai fazer uma análise crítica. Se encontrarmos heresias, aquilo não vem de Deus, porque Deus não erra. E aqui existe uma heresia muito grande. Uma não, tem várias, né? Várias. Mas eu encontrei uma aqui, gente, absurda, certo? Nessa revelação de 2203, diz assim, numa parte dela diz, Quem morre com seu coração limpo, este ou esta pessoa não morreu, somente deixou o corpo corruptível. Mas olha só, mas logo que chega em frente de seu Deus, recebe um corpo incorruptível e dentro dele um coração eterno que nunca mais parará. Veja, ele está dizendo que assim que a pessoa morre, que chegou diante de Deus, ela já recebe um corpo incorruptível, ou seja, um corpo glorificado. Gente, isso é mentira e eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui o Catecismo da Igreja Católica. Catecismo é esse que eles criticam demais e etc e tal, mas o que eu vou mostrar aqui dentro do Catecismo, o Catecismo ele explica e mostra também textos bíblicos. Então eu vou mostrar que isso que esse mentiroso aqui escreveu está indo contra a Sagrada Escritura e contra o Catecismo da Igreja Católica, né? Então vamos aqui para o número 1022 do Catecismo da Igreja, onde vai dizer assim, Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular, ou seja, existe o juízo particular e o juízo universal, que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Veja, o Catecismo aqui, gente, ele diz logo no começo, cada homem recebe em sua alma imortal. Veja, no juízo particular, recebe-se, ó, cada homem recebe em sua alma imortal, aqui não está falando que se recebe já de imediato um corpo glorificado, como esse herege que escreveu, né? E diz, a partir do momento da morte, num juízo particular, ou seja, então aqui fala, menciona apenas a alma imortal e não fala que recebe já um corpo glorificado. Então aqui já é a prova que esse livrão vai contra a doutrina da Igreja Católica, tá? Mas vamos aqui para outra parte do Catecismo da Igreja, essa é para provar que esse livrão aqui azul, que eles usam nessa seita, ele também vai contra a Bíblia Sagrada, não somente contra aquilo que está de forma tão específica aqui no Catecismo da Igreja, mas também vai contra aquilo que está na Sagrada Escritura. Vamos para a prova maior ainda. Veja, no número 1001 do Catecismo da Igreja vai dizer assim, quando, quando o quê? Vai acontecer essa situação do corpo glorificado, né? Vai dizer assim, ó, quando? Definitivamente no último dia, no fim do mundo, com efeito a ressurreição dos mortos está intimamente associada à parúzia de Cristo. Veja, quando isso vai acontecer? No último dia, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aqui no Catecismo vai mostrar qual é os textos bíblicos que vai falar que isso só vai acontecer no último dia, certo? Olha só, João capítulo 6, do versículo 39 ao 40, e no versículo 44 e 54, tá? Presta atenção, João capítulo 6, do versículo 39 ao 40, no versículo 44, no versículo 54, e também lá em João capítulo 11, versículo 24. Lá vai dizer que isso do corpo glorificado só vai acontecer no último dia. Não é assim que a pessoa morre, gente. O último dia, aqui o Catecismo especificando sobre a questão da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele mente aqui, gente. Ele diz aqui que assim que morre a pessoa já recebe o corpo glorificado. Mas a Bíblia Sagrada não diz isso. O Catecismo da Igreja não diz isso. Continua o Catecismo dizendo, Então, de acordo com o Catecismo da Igreja, isso que Bento da Conceição disse é uma mentira, e de acordo com a Bíblia Sagrada, isso é uma mentira, isso é herético. Você não recebe corpo glorificado assim que morre, assim que chega diante de Deus. Não, não. E aqui está todos os textos bíblicos. Acabei de mencionar para vocês a Bíblia dizendo que não é desse jeito. E ainda tem pessoas que acreditam que isso daqui é uma revelação de Jesus. Isso daqui é satânico, gente. Isso daqui é diabólico. Essa seita é mentirosa. É mentirosa. Quando eu comecei a ler esse livro, eu identifiquei muito fácil as heresias absurdas que tem aqui dentro. Então aqui é apenas mais um dos absurdos dito por esse tal de Bento da Conceição. Mentiroso. E essa seita está desmascarada. Aí você vai falar essas coisas para eles, E eles ficam loucos, né? Ficam tentando passar o pano, tentando aí argumentar de todo jeito aí, distorcendo e dizendo que é um mistério. A desculpa deles é isso, né? Dizer que é um mistério, que a gente não entende. Não adianta explicar para vocês que não tem fé. Que não tem fé o quê, rapaz? Está aqui eu mostrando para vocês claramente, leiam, está aqui, está aqui, mostrando claramente que se trata de heresia, que é mentira. Isso daqui não foi Jesus quem disse, porque Jesus não é contraditório. Aqui está dizendo que assim que a pessoa morre, recebe o corpo glorificado. Mas a Bíblia não diz isso, eu acabei de provar, tanto na Bíblia Sagrada, como no Catecismo da Igreja Católica. Dentro da Conceição é mentiroso. Isso daqui é falso, é mentiroso, gente. É mentiroso. E ainda tem pessoas que acreditam nisso. Me ajuda você que está me assistindo agora a divulgar esses vídeos, né? Porque eles têm um trabalho na internet de ficar enviando essas mensagens para as pessoas, né? Ficar enviando essas supostas revelações de fim dos tempos e etc e tal. E tem gente que se deixa levar por isso, por ignorância. Mas os meus vídeos na internet estão conseguindo atingir muita gente. Esses caras estão desesperados, com medo de eu gravar cada vez mais vídeos mostrando os erros absurdos que tem aqui dentro desse livrão mentiroso deles. E é porque eles ainda intitulam o livrão aqui como a palavra viva de Deus. Olha só, eles dizem que isso aqui é a palavra viva de Deus. Gente, é muita loucura na cabeça, né? Então, estou mostrando mais uma vez aqui as mentiras desse falso profeta chamado Bento da Conceição. E vai vir mais vídeos. Se Deus quiser, vai vir mais vídeos aí. E com a graça de Deus, a gente vai gravando mais e mais vídeos, tá certo? Então é isso aí, meus irmãos. Compartilhem, tá bom? Deixa eu falar aqui com vocês. Você que ainda não comprou os e-books que eu escrevi. Eu escrevi três e-books até então. Dois deles são Respostas aos Ataques Protestantes. E tem um que foram 50 perguntas que me fizeram. Perguntas aleatórias. E eu respondi as 50 perguntas. Dentre essas 50 perguntas, também tem assuntos referentes ao protestantismo e às demais seitas que existem no mundo, tá bom? Então você pode adquirir entrando em contato comigo nesse WhatsApp que está aparecendo aí na tela do seu celular, tá bom? Então entre em contato com a gente e se informa como você comprar esses livros de estudo. A gente também tem curso católico. Tem muita coisa legal que você pode adquirir. E você que puder ajudar a nossa missão, a manter aí as nossas responsabilidades, envia um pix pra gente, tá bom? Não estou aqui exigindo, porque esses caras dessas seitas dizem Ah, esse cara é charlatão, pede dinheiro, não sei o que, não sei o que. Eles não tem como me refutar e aí eles atacam de qualquer jeito. Então peço a você que está me assistindo. Se possível, ajude a nossa missão a cumprir com suas responsabilidades financeiras. Está aqui o nosso pix na tela desse vídeo, pra você que pode contribuir com 10, com 20 reais, com quanto você puder, tá certo? Quanto você puder, tá bom? Então ajuda a nossa missão a continuar, certo? Nossa missão é muito perseguida por esses heréges. Gente, você não tem noção das mensagens que eu recebo de membros dessa seita, de membros das seitas protestantes. Os caras me perseguem muito, muito. Então ajuda a nossa missão a perseverar, certo? Com as nossas responsabilidades, tá bom? Então qualquer coisa me procura aí no WhatsApp e compartilha pra todos, todos os grupos católicos que você tem, tá bom? Deus abençoe e também me segue lá no Instagram, arroba Daniel Silveira Fonteles. Segue lá, tá bom? Deus abençoe.